E a programação do 7º Leilão Direito de Viver começou exatamente com o Leilão de Gado. Aconteceu aqui no Taternção do Parque de Exposições de Alto Araguaia de forma virtual. Porém, a arrecadação foi muito boa, mais de 60 lotes foram leiloados e, logicamente, o resultado apareceu. Nós conversamos então com o presidente do Sindicato Rural de Alto Araguaia, que fala um pouquinho desse primeiro dia de eventos aqui no Parque de Exposição. Hoje começa o Leilão de Gado e a gente espera que dê uma boa arrecadação para o leilão, para o hospital. Vamos leiloar hoje 145 animais divididos em 62 lotes. Então o leilão começou agora, está no quarto ou quinto lote a ser leiloado e vamos entrar a noite adentro hoje. Então a expectativa é grande, a aceitação do público está sendo muito grande, o pessoal está acompanhando pelo Facebook. Estão interagindo com os grupos de WhatsApp e está bem bacana a participação de todos. Esse é um novo formato aqui em Alto Araguaia, pela primeira vez em um desses virtual. É a primeira vez, Sérgio. A dificuldade de trazer todos esses animais até o recinto, a burocracia com documentação, isso atrapalhou um pouco. Então isso já vinha sendo feito em Santa Rita do Araguaia, pelo pessoal da igreja. Vamos estar copiando, começando a trabalhar dessa forma o leilão do hospital de amor e isso já é uma coisa corriqueira no dia a dia das leiloeiras. Os leilões virtuais estão acontecendo a todo momento, mas a gente acredita que vai dar muito certo. A despesa, logicamente, caiu um pouco devido a não transporte dos animais e é lógico que é mais lucro para o hospital. Com certeza, a gente não tem o frete mais para trazer esses animais até aqui, porém a coordenação vai assumir uma quilometragem de frete para os compradores. Então é um X de 50 quilômetros para cada comprador, então isso vai ser custeado pelo leilão. Como a gente não teve o custo de trazer esses animais, nós vamos passar isso para o comprador, incentivar mais ainda a aquisição desses animais. A expectativa é que a arrecadação seja boa, né? Olha, a expectativa é muito boa. Antes de começar o leilão, a gente já iniciou com mais de 80 mil reais das pessoas que investiu ao animal, doem dinheiro, direto na conta do hospital. E a gente imagina que esses 145 lotes aí devem passar só do leilão, mais de 350 mil reais. Só do leilão. Fora o almoço de amanhã, fora as cartelas do bingo, fora o leilão de prendas. Então a gente pretende mandar uma boa quantia para o hospital, em nome da cidade de Alto Araguaia e de Santa Rita do Araguaia.